A sua equipe é composta por quais profissionais? Qual a função de cada um? Num projeto assim grande, Transmedia, quem são as pessoas que fazem parte disso? Legal. Hoje a equipe onde eu trabalho, eu não tenho pessoas abaixo de mim, porque a gente tem uma gestão muito horizontal, então as pessoas têm muitas responsabilidades, mas cada um na sua caixinha. Hoje eu trabalho com gestão de projetos, então na liderança dos projetos, entendendo o briefing, entendendo o projeto que foi desenvolvido e trabalhando junto com os times de produção para fazer esse projeto acontecer, para ele ir para o ar. Mas também trabalho com redatores, trabalho com editores, trabalho com o time de publicidade das agências também, com os gestores das marcas dos nossos clientes também, com o time comercial, tem muita, muita gente envolvida. Um projeto que às vezes as pessoas olham e parece simples, ah, é só um videozinho de um minuto, mas quando a gente vê tem todo um trabalho que foi desenvolvido ali previamente, né, então todo alinhamento comercial, entender os objetivos da marca, o porquê que ela quer fazer aquilo, em que momento faz sentido para ela, quais são os canais que ela quer conectar, se ela quer conectar também influenciadores, se isso vai fazer esse sentido para a estratégia dela, né, então a gente tem muita gente envolvida. E para chegar nessas conclusões do que o público quer, vocês fazem pesquisas? Se vocês fazem pesquisas, que tipo de pesquisas são essas? É um formuário no Google ou são aquelas pesquisas qualitativas, senta na rodinha? A gente tem uma série de fontes, né, de pesquisa, desde dados que são dados públicos e são dados das próprias plataformas de redes sociais, né, então o que as pessoas consomem em termos de conteúdo, de tema, de editoria, de tempo, por exemplo, de acesso, né, então isso tem muita informação aí relevante para a gente, mas a gente também tem times de pesquisa, né, times internos, que também desenvolvem também estudos específicos relacionados a territórios que a gente precisa, e aí nesse caso a gente utiliza ferramentas pagas, né, e até institutos de pesquisa também. E quais são essas ferramentas públicas para poder chegar no que está sendo falado na internet, por exemplo? Uma ferramenta super interessante e simples até de utilizar é o Google Trends. Então, quando a gente coloca ali algumas palavras, a gente tem oportunidade de observar até alguns picos de busca e de interesse das pessoas. E tem um exemplo muito legal, que é colocar ali batom vermelho e batom Avon. Quando você coloca, né, esses termos, você consegue observar alguns picos e quando você compara, quando você compara, né, por que a gente tem esses picos, você consegue cruzar exatamente alguns períodos exatos onde a Juliette usou batom vermelho e ela comentou, né, sobre esse batom, ela usou esse, ela usou um batom vermelho da marca em momentos importantes do Big Brother, né, então o que é interessante, Niki, é a gente pensar que essas ferramentas, elas são importantes, então até o search do Twitter, né, que é uma ferramenta também pública, o próprio, os próprios trends, né, do Twitter também, tudo isso é interessante, mas é legal também que a gente tenha esse background, né, então que a gente entenda um pouco também o que que está acontecendo no mundo, porque não adianta nada eu ter as informações, as ferramentas, mas eu não consegui fazer essa conexão, né, essa conexão de consumo de conteúdo. Então, vale a pena aí a gente acompanhar pelo menos os tópicos principais do que está acontecendo no mundo. Sim, para aproveitar eles para as campanhas, ou ver, fazer alguma coisa semelhante para chamar atenção para as marcas, né. Quando a gente fala de conteúdo em real time, né, quando a gente fala de aproveitar essas tendências, precisa estar atento e precisa entender ali, né, o que que a gente vai fazer e essas informações, elas acontecem, na verdade, esses trends acontecem de forma muito rápida, né, todo dia a gente tem aí uma novidade. Então, se você trabalha ou atende uma marca que tem essa necessidade de ter essas conversas mais quentes, isso é mais importante do que nunca, né, então outro dia a gente teve também o meme do menino que tinha o cofre do avô, que estava lá para ser aberto no Twitter, e aí o Itaú já aproveitou esse gancho e mandou um cofre para ele, falando que ele tinha que também se preocupar com a segurança e privacidade dele, né. A gente, então, tem, todo dia tem uma oportunidade aí diferente para a gente, né. É verdade. E se a gente ficar atento, perde, né. Com certeza. Depois, eu acho que, assim, também é interessante a gente entender o que faz sentido para a marca ou para o cliente que a gente atende, sabe, porque a gente não precisa falar sobre tudo ao mesmo tempo, né, então quando você organiza uma estratégia de marca, quando você organiza o tom, quando você pensa no tom de voz da marca, qual é o público que você quer atingir, isso tudo tem que fazer sentido na sua estratégia de comunicação como um todo, né, então, porque senão fica aquela coisa muito frenética, assim, né, tipo, a marca ela é mais séria, mas sempre está fazendo meme, mas na hora de atender o consumidor ela é um pouco mais lenta, mas na hora de fazer o meme ela é super rápida, então fica aquela coisa meio desconexa, sabe. Então, a comunicação, ela precisa ser integrada no final do dia, né. Se você tem uma comunicação muito rápida e muito divertida para fazer memes, você também precisa ter esse cuidado de também ter essa comunicação eficiente na hora de resolver um problema, de gerenciar uma crise também. É hora que tem crise para gerenciar, hein. Tem muita coisa para gerenciar. Eu tenho, eu fiz até uma live com outro profissional que é muito legal para acompanhar, que é o Ricardo Nóbrega, a gente conversou sobre CEOs nas redes sociais, essa live está no meu YouTube e no meu Instagram também, e ali a gente também conversou sobre algumas crises que foram geradas por comentários de CEOs nas redes sociais. Então, às vezes a gente acha que, ah, é o meu perfil pessoal, é tudo muito inofensivo, mas isso impacta diretamente, né, na reputação da marca. E quando você fala de uma marca que tem investidores, isso impacta financeiramente também, né, e não só quando tem investidores, mas principalmente, né. Sim. Legal, tudo interligado, né. É tudo interligado. Esse trechinho que você acabou de ver faz parte do podcast Backstage Audiovisual. Se você quer escutar o podcast nas plataformas de áudio, você pode acessar o link aqui abaixo na descrição, ou você também pode seguir a gente nas redes sociais. É arroba Backstage Audiovisual. A gente está no Instagram e no Facebook. Até a próxima. Tchau.